Hello galera! Vídeo novo no canal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo! E hoje eu tô aqui com essa minha cara de bolacha com 22 semanas de gestação pra tirar uma dúvida de vocês, uma não, várias dúvidas que vocês mandaram aí pra mim sobre o meu positivo, sobre a minha gravidez atual, né? Porque pra quem não sabe, eu tive uma gravidez ectópica em setembro Se você não sabe por que você não me acompanha aqui no canal, então corre assistir esse vídeo vai estar linkado aqui pra vocês, vai estar passando no cartizinho também Eu tive a gravidez ectópica em setembro e quando foi no início desse ano eu descobri a minha gravidez Então foi um período bem rápido aí e vocês têm te mandado muitas perguntas com relação a isso O que eu fiz, que tratamento eu fiz, o que eu tomei Então hoje eu vim esclarecer pra vocês um pouco dessa minha trajetória até o meu positivo, tá bom? Então sim, blá blá blá, vamos lá pra poder entender o que foi que eu fiz o passo a passo que aconteceu na minha vida pra chegar no meu TEL Bom, galera, eu tive a gravidez ectópica em setembro, como vocês já sabem E de lá pra cá, eu fiquei meio que neurótica com essa questão de gravidez, filho, né? A gente fica meio louca Então eu coloquei na minha cabeça a primeira decisão que eu tomei Assim que eu saí da sala do hospital, né? Que eu tive alta A doutora me receitou anticoncepcional Você vai tomar o anticoncepcional normal, voltar a tomar, voltar a tomar Você não pode engravidar antes de seis meses Você não pode engravidar em seis meses Você vai tomar o anticoncepcional E eu coloquei na minha cabeça que eu não ia tomar Falei, rapaz, eu não vou tomar esse negócio Porque eu tomei anticoncepcional muito tempo E agora eu não quero mais Eu não vou tomar, vai me atrapalhar Eu ficava com isso na cabeça Então eu decidi não tomar anticoncepcional E aí, beleza Daí já saí do hospital e vim pra casa E toda aquela recuperação, todo aquele sofrimento Aquela coisa toda que foi E aí, beleza Foi setembro, quando foi outubro a minha menstruação não veio Quando foi novembro, ela veio desregulada Na data errada Veio só dois dias bagunçado E eu preocupada com aquilo Porque eu sabia que eu não estava grávida Porque eu estava de resguarda, né? Então não tinha como eu estar grávida E eu falei, gente, tá desregulada Tá bagunçada Alguma coisa tá acontecendo Eu não vou mais conseguir Eu ficava bem tensa com isso Bem preocupada E aí eu comecei a pesquisar Comecei a ler sobre isso E todo mundo falando Nos relatos que era normal Que era um organismo se acostumando E tal e tal E a minha médica também Na minha consulta de normal É normal, vai dar tudo certo Vai ficar tranquilo E tudo mais E aí eu Muito tensa Quando foi em dezembro De tanto eu pesquisar Eu achei um remédio Que é um regulador menstrual Chamado A saúde da mulher Eu vou deixar a foto dele Do ladinho passando Porque eu não tenho mais Esse vidro Não tenho mais a caixa Porque eu tomei ele Em dezembro do ano passado A gente já tá em junho Então não tem nem porquê Eu guardar a caixa do remédio Mas eu lembro exatamente Que foi a saúde da mulher E eu vou deixar o link aqui Porque parece que tem ele Em garrafa natural E tem não sei o quê E o que eu comprei Foi na farmácia É exatamente esse Que tá passando aqui Pra vocês, tá bom? Então Eu descobri esse remédio E aí eu falei Cara, eu vou tomar Pra regular a minha menstruação Porque eu preciso Da minha menstruação regulada Porque o ano que vem Eu quero meu filho Então eu preciso dela regulada Fui lá na farmácia E comprei Pesquisei E li bastante Antes de comprar E comprei Quando foi em dezembro A minha menstruação Não veio no dia Que era pra vir E eu preocupada Tensa Falei Meu Deus E agora não vai vir E aí beleza Aguardei 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 Quando foi? Final de ano Gente Véspera de Virada de ano De Ribeirão Dia 30 A minha menstruação Desceu Tá bonitinha Desceu Plena No dia 30 de dezembro E nós íamos passar O Ribeirão Na fazenda Na verdade Nós fomos passar O Ribeirão Na fazenda Juntos com padres nossos Beleza, né? Falei Cara, quer saber? Vou tomar assim mesmo Eu preciso regular Essa menstruação Eu preciso deixar Eu controlada Me acalmar Então eu vou tomar Isso aí E aí eu tomava Manhã e noite Manhã e noite Durante 7 dias 30, 31 Primeiro 2, 3, 4, 5 Até o dia 5 Gente Nesse período De 7 dias Em que eu tomei Esse remédio A amiguinha Veio numa velocidade Num fluxo Monstruoso Que eu fiquei até Preocupada Veio bastante mesmo Bastante, bastante Bastante Eu não podia descuidar Que eu tava ali Muito tenso E aí eu falei Caramba, velho Será que deu algum B.O. Eu fiquei preocupada Mas aí eu terminei De tomar o remédio Certinho 7 dias É tanto que O vidrinho Ele dura 7 dias certinho Não tem nem como Você tomar mais Porque ele é pequenininho Ele vai durar 7 dias No máximo Ele não dura mais que isso Você toma duas vezes No dia, né? Manhã e noite Não é gostosinho Mas também Dá pra tomar Aí eu tomei Ele, beleza Ficou normal Quando eu fui em janeiro Já veio Normal Meu ciclo controlou Falei Olha, tá funcionando Meu ciclo já tá controladinho Né? Eu terminei de tomar janeiro Quando foi na outra Data da menstruação Ela já tava lá Presente No dia certinho Eu falei Que bom E aí aconteceu Que em fevereiro A gente távamos na Menstruação Deu normal também O ciclo bem reguladinho Tudo redondinho Eu falei Que benção Meu Deus Graças a Deus Tá tudo indo muito bem Quando foi em março A menstruação não veio Foi quando eu descobri O meu positivo Né? Na verdade Eu tava com uma certa desconfiança Porque eu comecei a sentir sintomas em fevereiro Finalzinho de fevereiro Já tinha alguns sintomas meio loucos lá Mas esse relato eu conto no vídeo De Descobrindo a Gravidez Então vai lá assistir Que eu vou deixar linkado aqui embaixo também Bom Vocês me perguntaram Se eu fiz algum tipo de tratamento Não, gente Eu não fiz o exame Pra ver se a trompa tava entupida ou não Aqui ficou, né? A trompa da esquerda Não fiz esse exame Não fiz nenhum tipo de tratamento A única coisa que eu tomei Foi a saúde da mulher Mas foi por conta própria Não foi receitado pelo médico Eu fui lá Pesquisei E quis tomar Pra regular a minha menstruação Porque ele é um regulador menstrual Porém Tinha vários relatos lá De pessoas que tomavam esse remédio E já conseguiam O positivo Lá no YouTube Aqui no YouTube você acha No Google se você colocar Você acha E enfim Se você conversar com pessoas aí Da sua região Com certeza alguém Já tomou esse Anticoncibou Esse remédio E conseguiu O positivo Então assim O new útil é o agradável A minha intenção principal Era regular a minha menstruação Pra que neste ano Meu positivo viesse E quando foi em março Meu positivo veio Com a minha menstruação reguladinha Meu filho veio A minha bênção Meu telo tá vindo aí E graças a Deus Tá tudo certo com ele Tá no lugarzinho certo A trompa conseguiu Levar ele lá Pro útero E eu tô muito feliz Não sei se foi o remédio Se foi a minha menstruação Regulada Porque Pode ser né Tanto remédio Ou tanto menstruação regulada Porque eu acredito Como ele é um regulador menstrual O que ele vai fazer Ele vai regular o teu ciclo Pra te preparar Pra ter um filho Porque gente Quando a gente tem um ciclo Bem reguladinho Fica muito mais fácil Porque você sabe o dia que vem O dia que não vem O dia que você tá voando O dia que você tá fértil né Então você consegue acompanhar Através do aplicativo Que também já tem vídeo aqui no canal Eu vou deixar também linkado Aqui embaixo pra vocês Tá bom E você consegue saber direitinho Os dias que você vai menstruar O dia que você tá Pode engravidar Então eu acredito Que é isso que ele faz Ele regula o teu ciclo E com isso você consegue Um positivo muito mais rápido E muito mais seguro Gente Mas eu aconselho vocês A quem tá tentando engravidar Quem tá tentando correr atrás Procura um médico Faça os exames necessários Se planeje direitinho Se cuide Antes de tentar engravidar De qualquer jeito Porque assim Você vai às vezes No pá né De querer E pode dar alguma coisa errada Pode ser que tenha algum problema Então vai a um ginecologista primeiro Faça uns exames Veja se você tá tudo ok Se você tá tudo certinho E aí A partir daí Do ok dele Você começa a tentar E se Deus quiser Se for da vontade dele O teu positivo vai chegar Tenha fé Tá bom? Então eu espero muito Que esse vídeo tenha ajudado você aí Que passou pela gravidez ectópica Que passou por todo esse sofrimento Porque eu sei muito bem O que que é isso Você tá ali esperando o seu filho E de repente Aquele mundo mágico é tirado É arrancado de você E fica aquele buraco ali No teu coração Que você não consegue Preencher de maneira alguma Eu entendo isso Eu senti isso dentro de mim Mas eu quero dizer pra você Não desistir Não sabe? Não desanimar Tenha fé Se você passou pela gravidez ectópica E tá assistindo esses meus vídeos Pra tentar achar um caminho A primeira coisa É manter-se calma Tá? Tenha calma Espera o tempo Que o teu médico pediu pra você E a minha médica me pediu Um prazo de seis meses Pra tentar de novo Tem médico que pede um ano Então aguarda Cumpre direitinho O teu resguardo Da cirurgia Toma todos os remédios Faz os exames Que ele pediu E aí A partir daí Chegou o prazo Que ele te deu Vai na fé Amiga Vai na fé E se você tá sofrendo Com a menstruação desregulada Como eu sofri Após a cirurgia Procura seu ginecologista Pra ver Que você vai tomar Fala pra ela Que você vai tomar A saúde da mulher A partir do ok dela Você vai lá E compra Toma E vai na fé Eu não tô aqui Pra receitar remédio Pra indicar remédio Eu tô simplesmente Contando o meu relato Pra vocês, tá? Contando o que que foi Que eu fiz Que aconteceu O passo a passo Que antecedeu O meu positivo Eu não tô dizendo Que ele Que o remédio Que me proporcionou Engravidar Não Eu não tô falando isso Pelo amor de Deus Gente O que eu tô falando Foi o que eu fiz, tá? Minha menstruação Tava desregulada Eu tô meio regulador E consequentemente Meu positivo veio Como eu já falei Pode ser porque Minha menstruação Estava regulada Meu ciclo estava regulado Ok? Tá bom? E eu espero muito Muito, muito Ter ajudado vocês Se ficou alguma dúvida Gente Comenta aqui embaixo Nos comentários Pode deixar aqui Pode me procurar lá no Instagram O Instagram vai estar passando Pra vocês aqui também Tá bom? Eu respondo a todo mundo Quando eu vejo que dá pra gravar Algum vídeo Trazer algum conteúdo Que vocês querem Eu trago aqui pro canal Beleza? Então Beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau